Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos sopretes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum pregaço Verás que ainda lhe posso ajudar Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Naquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos sopretes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso Verás que ainda lhe posso ajudar Tamo junto!